Bom dia, meus amores! A minha dica de hoje é uma dica muito rápida, muito fácil. É um bolo de caneca sem glúten. Para você que não pode comer glúten, para você que quer fazer uma dietinha, muito fácil. Vamos lá aprender? Deixa eu antes mostrar ele aqui para vocês. Olha só o nosso bolo de caneca. Viram? Fica uma delícia. Eu vou provar ele aqui no final. Então assista até o finalzinho para vocês verem como é fácil e eu provando para ter certeza de que é gostoso. Vem! Então, meus amores, a minha dica de hoje é uma dica super fácil que você pode fazer só para você ou só para você e seu namorado, só para você e seu esposo. É aquela dica de fazer o seu bolo na xícara. Mas aqui, além de ser na xícara, nós vamos estar fazendo um bolo de caneca sem glúten. Então, eu já fiz até um bolo com arroz cru e hoje nós vamos estar fazendo esse bolo na xícara de arroz cru. Eu já coloquei aqui duas colheres de arroz de molho. Já está aqui mais ou menos um tempinho, umas duas, três horinhas. Vou escorrer ele. Aqui eu tenho uma colher de fermento, aqui eu tenho duas colheres de açúcar, aqui eu tenho duas de leite, aqui eu tenho duas de fubá, aqui eu tenho uma colher de óleo e um ovo. Vou estar batendo tudo. Eu vou estar botando tudo aqui e bater com o mix, tá? Porque eu acho que vai ficar bem mais rápido para não bater. Mas eu vou escorrer esse arroz aqui e já volto. Então, vamos começar aqui, ó, colocando o nosso leite, o nosso ovo, o nosso óleo e o nosso arroz que escorremos. Vamos colocar aqui. E agora, ah, é, nós não podemos bater no garfo por conta do seu arroz cru. Você mesmo que você queira, você pode bater até esse ponto no seu liquidificador e depois você pode bater, mexer o resto com o seu garfo, tá? Mas por conta do arroz, a gente precisa do ou do liquidificador ou do mix. Então, agora eu vou estar batendo com o meu mix aqui para depois colocar os outros ingredientes. Bem, já batemos bastante. Pelo que eu estou vendo aqui, o arroz já se desfez. Então, nós vamos colocar o restante dos ingredientes. Vamos deixar o fermento sempre por último. Vou colocar o açúcar. Vou colocar o fubá. Vou mexer novamente. E agora eu vou colocar o fermento em pó. O fermento eu vou colocar e só vou dar um pulsar, tá, gente? Porque senão a gente tira... Não, na verdade, não vai crescer, né? Parece que tira o crescimento. Então, vamos lá. Pulsar. É só para misturar mesmo o fermento na massa. Eu acho que foi, né? Então, o fulho misturou todo o fermento na massa. E agora eu vou lá untar a minha xícara e colocar esses ingredientes aqui na xícara. Voltei aqui com duas xícaras untadas. Então, eu vou estar colocando aqui um pouco numa xícara. E um pouco na outra xícara. E um pouco na outra xícara. Vai estar dividido irmãomente? Mais um pouquinho aqui. Mais um pouquinho aqui. Vou estar colocando também... Eles... Gente, na xícara, né? Esse esmeio aqui é xícara. Vou estar colocando eles a caneca. Gente, caneca. Aqui, ó. Porque se entornar, vai entornar aqui e não vai entornar no meu micro-ondas. Vou fazer a mesma coisa no outro. Vou colocar aqui. E vamos levar ao nosso micro-ondas. Voltamos com o nosso bolo de caneca sem glúten. Como vocês viram, a nossa receitinha deu duas canecas. Por isso que eu falei que era pra colocar uma xícara embaixo, ó. Porque subiu, mas depois desceu. Mas... E se não tivesse colocado, ia vazar no nosso micro-ondas. Vazou aqui, mas tá na nossa caneta. É mais fácil de lavar, né? Então, tá aqui. Nosso bolo sem glúten. Eu vou tirar. Vou colocar num pratinho. E vou saborear com vocês, pra vocês verem. Esse é o segundo copo. Então, é muito fácil. E a gente pode viver mais saudável, sem glúten. Comendo um bolinho de caneca rapidinho. Então, meus amores. Já tirei o meu bolo de caneca aqui. Já virei, na verdade. Descolei um pouco com a faca. Dei uma ajeitadinha com faca. Mas não tava tão grudado. Porque vocês lembram que eu lutei, né? Então, foi mais fácil de retirar. Mas deixa eu falar uma outra coisa aqui. Eu deixei no micro-ondas durante três minutos, tá? Não foi um minuto, não. Um minuto foi daquele bolo de brigadeiro de caneca. Esse aqui precisou ficar três minutinhos no micro-ondas. Então, ficou assim. Olha! E agora, não tá meio morninho, mas já dá pra gente provar, né? Vamos lá. Vamos provar o nosso bolo. Hum! Cheiroso está, olha. Fofinho. E agora vamos saborear. Hum! Hum! Gente, aprovado! Deus abençoe cada um de vocês. Beijos! Tchau! Tchau! Obrigado.